Live Mundial FM Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando para te fazer companhia nesta tarde de sexta-feira, hoje uma entrevista à distância. Temos aqui por telefone Ivan Martins. Olá Ivan! Olá, minha querida! Boa tarde! Boa tarde, títulos ouvintes da Rádio Vibe Mundial que a luz esteja com vocês. Muito bom ouvir tua voz aqui, viu Ivan? Você está em Goiânia? Goiânia. É, o Ivan Martins tem feito programa aqui durante essa quarentena diretamente de Goiânia. Nosso comunicador está aqui com a gente toda quinta-feira às... Dezesseis horas. Dezesseis horas com o programa? Oráculo Quântico Recomeçar. Oráculo Quântico Recomeçar. Isso. É um oráculo mesmo? Ou é só o nome do programa? Não é um oráculo, não é? Porque na verdade o meu trabalho é baseado num recomeço. E para recomeçar a gente precisa tirar as coisas que estão impregnadas, não é? Isso em questões reencarnatórias, tal, coisas que a gente traz, contratos de sofrimento, de tristeza, que precisamos eliminá-los para que possamos prosperar, para que possamos crescer, não é? Parar de patinar, não é, Samira? Com certeza. Essa é a base do teu trabalho, né, Ivan? A base do meu trabalho. Você quer dizer, quando você fala de contratos de sofrimento, contratos que a gente faz, são os contratos que a gente faz quando a gente encarna? A questão é que nós temos a nossa consciência divina, é a nossa conexão com Deus, porque somos filhos de Deus, portanto, Deus desencarnado. Então, quando nós fazemos algo negativo, algo que nós sentimos o nosso íntimo que não está correto, nós pela nossa falta de conhecimento do que e de quem é Deus, nós nos culpamos. Então, nós criamos para nós pesos, né, criamos como se fosse assim um... Nós nos penitenciamos, né, nós fazemos a nossa penitência, nós nos julgamos e nós no alto infringimos essa penitência, que são os contratos de sofrimento. Então, as pessoas vêm já com peso, não é? Já vêm com aquela coisa para resolver. Aí chega aqui, por mais que tente, não consegue se livrar, não é? Então, tem que fazer um trabalho de perdão, tal, e é onde eu entro. Tá, então, tudo isso que a gente acaba colocando neste contrato e a gente assina embaixo, é como se intimamente a gente não conseguisse sair deste contrato, a gente não conseguisse rasgar esse acordo feito e com isso a gente vai nos penitenciando? Exatamente, porque nós nascemos em berços de várias orientações espiritualistas, religiosas, e nós convivemos com a questão do pecado, não é? Aí entra a maldição hereditária, entram muitas coisas, não é? Mas, na verdade, Deus não castiga, porque Deus nos criou para evoluirmos até a angelitude, e da angelitude infinitamente, não é? Sim. Os anjos são chamados nas escrituras como os pequenos heloins, pequenos deuses. Então, nós caminhamos para essa angelitude. Então, o que acontece? Nós vamos patinar naquela questão, Deus fez assim, é assim mesmo, não tem como mudar, não é? Aí eu crio crenças. Aí cria crenças, crenças e amarras, não é? Pior, né? Porque ninguém consegue nadar com uma pedra de 500 quilos amarrada na canela, não é? Uhum. Vai afundar. Então, muitos espiritualistas trabalham nessa área, não é? De eliminar, com outros nomes, às vezes, mas o verdadeiro trabalho espiritualista é eliminar da vida de quem o procura, de quem o procura essa questão desses contratos. Ou seja, ele compreender que precisa se perdoar, precisa perdoar aos outros e, através do perdão, ele se liberta. Mas ele precisa saber o que ele precisa perdoar, né? Sim, ele precisa descobrir, né? Aí entra o teu lado. Você é um terapeuta quântico, você é psicanalista. Aí, essas leituras de mim, por exemplo, você faz através de um oráculo, você faz através da própria mediunidade ou através de uma consulta de psicanálise? Tá. A psicanálise, eu tenho formação clássica em psicanálise. E eu desenvolvi a psicanálise holística. Então, é um trabalho. O trabalho que eu desenvolvo como espiritualista, por isso, né? Terapeuta quântico, ele já é ligado à questão mediúnica. É um canal que eu tenho como um espiritual de três anos de idade. Então, é um processo natural para mim. O oráculo é um oráculo que eu desenvolvi, que me foi dado, como eu sempre falo, eu chamo carinhosamente, o meu mentor espiritual, de anjo Ariel. E, para mim, ele é um anjo. E ele me deu esse oráculo. Então, é o tarô dentro de um outro contexto. São cinco, seis, dependendo da situação, são cinco, seis oráculos dentro do oráculo quântico. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial.